Música Olá, está no ar o CinePodium e você vai conferir o nosso ranking com os 5 filmes mais votados pelos internautas. O tema do CinePodium de hoje é animação. A votação aconteceu na página do nosso programa que é www.tv.nesp.br barra CinePodium. Lá os internautas puderam escolher entre 10 opções de filmes com o tema animação. A animação é a técnica de desenhar fotogramas de um filme lado a lado e depois juntá-los para dar a ideia de movimento. Além dessa técnica mais básica, existem muitas formas de se fazer um filme animado, como animação 2D, animação 3D, stop motion, computação gráfica e rotoscopia. E para falar sobre a animação, convidamos aqui o publicitário Fred Breslau. E aí, Fred, tudo bem? Tudo jóia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? Bom, para a gente começar aqui o nosso bate-papo e conhecer um pouquinho mais sobre você, fala um pouquinho para a gente sobre a sua formação, sua especialização. Bom, minha primeira formação é como publicitário e mestre depois em design na Unesp. Bom, mas eu, além de todas essas coisas, eu sou grande fã de animação. Hoje eu dou aula de técnica de stop motion e básico de computação 2D, entre várias outras coisas. Ah, que legal. Bom, vamos começar então a falar sobre animação. Branca de Neve completou 75 anos, né? E até por isso foram lançadas duas adaptações para o cinema. Na sua opinião, Fred, o que você acha que faz uma animação para durar tanto tempo no imaginário das pessoas? Bom, a animação, ela mexe com o imaginário. Ela tem aquele elemento além da realidade, da possibilidade de trazer o espectador para o mundo mágico, onde as regras do cotidiano não valem da mesma maneira. Então, isso só por si já é encantador. Desde as primeiras animações, quando os caras lá, os pioneiros, descobriram a técnica, que era quase uma trucagem, por acidente, chegaram no processo de animação. Então, poxa, já era algo fantástico. Então, a animação por si já é excepcional. Mas quando a gente atinge um nível de qualidade, como foi no caso dos estúdios Disney já há muito tempo lá atrás, principalmente com essa obra que foi a que detonou toda uma revolução de animação, Outros elementos, a técnica desses gênios da animação conseguiram incorporar o elemento dramático, o elemento de expressão dos personagens. E eles adquiriram o que é a marca registrada das animações Disney até hoje, que é essa narrativa envolvente, conseguir grudar o espectador na história. Bom, de uns tempos para cá, de alguns anos para cá, alguns filmes trazem algumas temáticas mais adultas. Claro que voltado para crianças, abordado de forma que as crianças entendam. Como o Up, Altas Aventuras e o Toy Story 3 também. Você acredita que esses temas mais adultos, eles contribuem para uma mudança na forma de assistir filme, tanto das crianças quanto dos pais? Eu acho que muda, sim. Não só a Disney pegou essa carona, como a DreamWorks e várias outras, a Sony através da Blue Sky, vem produzindo obras que tem esse monte de referenciais externos no filme. E, bom, fazendo um resgate bem breve, a partir lá dos anos 70, quando os blockbusters surgiram, a indústria se ligou que o filme era mais do que um público ou um momento específico, e que era uma franquia enorme. Então, a gente tem que entender isso pelo lado capital da coisa. Sim, comercial, né? É, o lado comercial. Afinal de contas, são máquinas de fazer dinheiro, obras geniais, mas são, antes de qualquer coisa, máquinas de fazer dinheiro, fazem parte de uma indústria. Então, pô, é muito mais interessante, é muito mais inteligente por parte da indústria conseguir ampliar o leque de público. E eu acho que eles fizeram isso de uma maneira muito elegante, inserindo, assim, essas pitadas de cultura pop, de referências a determinados grupos. Então, pro adulto, se torna também meio que uma caça ao tesouro, assim, meio que um monte de easter eggs, assim, no filme, sabe? Você fica caçando referências. Então, você sabe que a criança tá rindo daquela pastelada, assim, que o personagem tá fazendo, mas o adulto tá rindo de uma outra coisa. Então, são tramas em níveis diferentes e a animação consegue se consagrar numa sofisticação tremenda, nesse sentido. Que legal. Bom, saindo um pouquinho de Hollywood, o que é que você pode nos dizer sobre as animações brasileiras, latino-americanas? Bom, o Brasil, ele tem melhorado muito no sentido de animação. Nós sempre tivemos ótimos profissionais de animação. Mas, também, olhando pela perspectiva de mercado e tudo mais, o Brasil tem conseguido parcerias legais, a lei de incentivo nacional, mesmo interna, tem gerado bons produtos. Eu acabo acompanhando, até porque eu tenho um filho pequenininho, então eu acabo acompanhando junto. Então, eu vejo, assim, a evolução das tramas e da construção dos personagens. Então, pô, vai desde o Peixonalta, que conseguiu ser um sucesso comercial, que, pô, é louvável pra uma animação brasileira. Tem o meu amigãozão, que vem, dois passam no Discovery Kids, que também parceria com o Canadá, que é um celeiro de grandes animadores e de grandes produções. Então, você vê que os profissionais brasileiros estão conseguindo encontrar espaço pra produzir coisas no Brasil para o público brasileiro e estão sendo amplamente aceitos. Existem outras referências, mas eu destaco esses dois por conseguir não só fazer uma obra, mas conseguir ganhar um público com ela. É, a gente conhece muito as animações infantis, mas tem animações específicas, né, voltadas para o público adulto também, né, como Valsa para Bachir e Dossier Rebordosa. Você acha que esse é um campo da animação que ainda está em crescimento? Olha, a animação, eu não sei, em crescimento sempre está, porque o mercado sempre está ampliando, procurando novos públicos, talentos se transformando. Mas eu vejo assim, a geração um pouco mais recente, vejo isso aí dos anos 80 pra cá, tô puxando certinho pro meu lado, dos anos 80 pra cá, aprendeu a seguir gostando das animações. O que abriu o mercado pra produção, produção japonesa, produção norte-americana. A gente tem um histórico enorme de produções já pra adultos lá nos anos 80, anos 90 principalmente. A MTV foi pioneira em algumas coisas no sentido de trazer animações pro público adulto, com Demex, na época da Liquid Television que passava, Demex, Cabeção, vários outros desenhos. Ian Flux, que acabou virando uma adaptação medíocre, mas virou uma adaptação, teve disposição. Então tem muito trabalho por aí. Influenciar o próprio cinema também, o Matrix foi baseado em animações também, Ghost in the Shell, todos esses trabalhos. Que legal. Bom, falando um pouco mais de técnica, né? A gente vê aí o advento da computação gráfica, que ganhou muito espaço nos últimos anos. Você acha que com esse crescimento da computação gráfica, existe chance da animação em 2D diminuir ou até mesmo acabar? Não, acabar não faz sentido. Ela é uma arte, como todas as outras artes. A gente tá provado por A+, B, que tecnologias novas chegam pra dar uma chacoalhada, mas tudo continua aí. A gente não vamos abandonar nenhuma técnica. Diminuir espaço, ela diminuiu. Isso é visível. A Disney optou por um modelo de mercado. Outras empresas enormes, gigantes de animação, também optaram por um mercado de 3D. Mas dizer que isso vai deixar de existir não faz sentido. Eu acho que tem espaço, tem uma aura, tem um universo todo rico do 2D. E o 3D também. Eu acho que tem espaço pra todo mundo no mercado. É como falavam antigamente, com a TV o rádio ia sumir, né? A televisão não matou o cinema, o cinema não matou o rádio e ninguém mata ninguém. Bom, essa conversa tá boa aqui, Fred, mas a gente vai aí pra um rápido intervalo. E na volta, vamos começar a montar o nosso ranking. Não saia daí! Estamos de volta com o Cine Podium. No programa de hoje, nós vamos conferir os 5 melhores filmes de animação na opinião dos internautas que votaram em nosso site. Exibimos 10 opções de filmes de animação em nossa página. Os internautas votaram e elegeram os 5 melhores. Vamos conhecer agora o quinto colocado de hoje. Em quinto lugar, temos Procurando Nemo, de 2003. Nemo foi uma parceria de sucesso entre os estúdios Disney e Pixar, em 2003. Marlin, um peixe palhaço, vive nos recifes de coral, onde perdeu sua esposa e quase toda a ninhada, restando só Nemo, o filho que ele cria sozinho. Durante uma discussão, Nemo acaba sendo capturado por um mergulhador. E é aí que seu pai entra em ação e parte numa busca incansável pelo mar aberto, na esperança de encontrar seu filho. No meio do caminho, ele acaba conhecendo a peixinha Dory, que sofre de perda de memória recente. Ele se junta a ela para encontrar Nemo. Enquanto isso, Nemo faz novos amigos no aquário onde está e planeja fugir para escapar do destino que lhe espera, ir parar nas mãos da terrível Darla, a sobrinha do dentista que capturou o Nemo. Nojenta. Fred, no filme Procurando Nemo, um grande destaque é a personagem Dory, né? Que é uma peixinha esquecida, né? Que esquece de tudo o tempo inteiro. É comum nos filmes da Pixar os coadjuvantes se destacarem mais ou bastante? Sim. Mais do que o personagem principal, não sei. Mas existe uma distribuição aí de personagens. Na verdade, tem a maior regra nesse sentido, eu acho que foi Carros. Se a gente resgatar o que aconteceu no primeiro desenho, na primeira animação, existia o McQueen, existia o Tom, o Matt. E ele cresceu tanto na história que acabou o segundo filme, o McQueen ficando quase em segundo plano ali. Realmente foi uma inversão de personagens que aconteceu. E o Matt acabou ganhando uma série própria de animações independentes e tal. Tem muito trabalho. Em outras obras, tem núcleos mais distribuídos. Eu acho que a Pixar, junto com a Disney, busca sempre fazer essa dinâmica com personagens, mostrando características diferentes para melhorar e ajudar a valorizar a história. Bom, que legal. Agora a gente vai dar, então, continuidade ao nosso pódio. E descobrir quem ficou em quarto lugar. O quarto lugar ficou com o longa japonês A Viagem de Shihiro, lançado mundialmente em 2001. A viagem de Shihiro chegou ao Brasil dois anos depois, em 2003. O longa de animação conta a história de Shihiro, uma menina de 10 anos. Ao descobrir que terá que mudar de cidade com seus pais, ela faz questão de não esconder sua raiva. E no meio da viagem, eles se perdem e vão parar em frente a um túnel cercado por uma estátua estranha. Eles saem para procurar ajuda e encontram uma cidade sem nenhum morador. Shihiro vai explorar a cidade e, quando encontra seus pais, vê que eles estão transformados em porcos gigantes. A partir daí, Shihiro inicia uma aventura em meio a criaturas estranhas, em uma cidade quase que fantasma. A Viagem de Shihiro ganhou o Oscar de Melhor Animação em 2003 e também ganhou um prêmio no Festival de Berlim, em 2002. Fred, esse filme já foge ali de Hollywood e foi um destaque mundial, um grande sucesso. O que você acha que se deve a esse destaque desse filme? Bom, são duas coisas. Primeiro, o talento monstruoso do Isao Miyazaki. É um gênio incontestável de animação mundial. Essa é uma das obras mais sofisticadas dele, mas tanto ele como o estúdio que ele criou, o Estúdio Gimli, é uma potência de animação. Então, essa foi uma razão. Primeiro, cenários fantásticos com um acabamento e um desenvolvimento técnico associados com uma história espetacular. É uma viagem mesmo, é uma experiência multissensorial assistir esse filme e os outros anteriores também, que eu recomendo todos. Mas existe uma segunda questão. A Disney, aqui hoje estamos falando bastante da Disney, tinha começado uma parceria comercial com o Miyazaki na Princesa Mononoke, o filme anterior, A Viagem de Shihiro. Então, demos sorte de ir no Brasil, a Disney ter descoberto, assim, trazendo para o Brasil esse gênio da animação e acabou entrando no circuito. Então, cidades menores, de interior, que nunca, 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 de forma alguma passariam esse tipo de animação, tiveram. Mesmo que dois anos depois, mas a gente teve o prazer de ver isso na telona, estreando no Brasil, em salas, onde geralmente não viria de forma alguma. Então, é nessa parceria entre os dois aí que rolou a coisa toda desse sucesso. Que bom, né? Que chegou até a gente. Bom, um novo estilo de documentário que está em crescimento agora é o documentário de animação. Fala um pouquinho para a gente sobre essa nova moda, né? É, se a gente for pensar, talvez avaliar um pouquinho mais a questão da animação, junto com o documentário, o documentário é a perspectiva de alguém sobre a realidade, é uma maneira de enxergar a realidade. E, para isso, historicamente, já fizemos uso de várias técnicas e essa é mais uma de animação. A gente tem o docudrama, que é aquele documentário onde atores reencenam a situação. Temos até, como aquele documentário que concorreu ao Oscar, mas não levou, do Banksy, do artista de rua, que era meio mockumentary, você não sabe se é documentário ou se é mentira, você não sabe onde é o limite da realidade. Eu acho que a animação, ela contribui muito nesse sentido de permitir ampliar a perspectiva do real, sabe? Trazendo mais elementos. O documentário é um campo vasto e eu acho que casa combina a animação nesse sentido com ele. Bom, legal. A gente vai agora, então, para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com os primeiros lugares do nosso pódio. Não saia daí! Estamos de volta com o Cine Pódium. No programa de hoje, estamos conhecendo um pouco mais sobre animação. E, para falar sobre o tema, nosso convidado é o publicitário Fred, que está aqui com a gente. Bom, até agora conhecemos o quarto e o quinto colocados. Vamos ver quem ficou em terceiro lugar, a medalha de bronze do Cine Pódium Animação. Em terceiro lugar, ficamos com UP, Altas Aventuras de 2009. Carl Frederiksen é um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie. O terreno onde a casa fica localizada interessa a um empresário, que deseja construir no local um edifício. Após um incidente em que acerta um homem com sua bengala, Carl é considerado uma ameaça pública e forçado a ser internado em um asilo. Para evitar que isso aconteça, ele enche milhares de balões em sua casa, fazendo com que ela levante voo. O objetivo de Carl é viajar para uma floresta na América do Sul, um local onde ele e Ellie sempre desejaram morar. Mas após o início da aventura, Carl descobre que seu pior pesadelo embarcou junto, Russell, um escoteirinho de oito anos. UP foi o segundo filme de animação a receber uma indicação ao Oscar de melhor filme. O primeiro foi A Bela e a Fera, em 91. Bom, Fred, os dois personagens principais desse filme, o Carl e o Russell, eles têm uma aparência muito próxima de personagens reais, físicos. Você acha que isso é uma tendência da Pixar, uma tendência da animação, ou depende de cada diretor, de cada ocasião? Bom, depende, acho que depende da narrativa e de como o diretor pretende contar a história. Eu acho que as animações da DreamWorks, elas são mais realistas do que os da Disney. Se você pega Shrek, você vê que a construção, a constituição física dos personagens, ela é mais similar ao real do que no caso da Pixar. Mas eu acho que a Pixar faz mais uso desses elementos nas questões emocionais, da maneira como os personagens se identificam. Então, eu acho que as histórias, de maneira geral, da Pixar são mais emocionantes, se ligam mais no coração do espectador, assim. Enquanto, acho que da DreamWorks, elas são obras mais abertas, cheias de conexões aí com informações. Ah, legal. Bom, então vamos conhecer agora o nosso segundo lugar. Estamos chegando cada vez mais perto do resultado. E quem levou a medalha de prata da categoria animação foi Toy Story, da Pixar. A animação Toy Story foi lançada em novembro de 95 e relançada em 2010, quando chegou aos cinemas Toy Story 3. Toy Story conta a história dos brinquedos do menino Andy. Eles ganham vida quando não há ninguém por perto. O brinquedo favorito do garoto é o Cowboy Woody, que é também o líder dos outros brinquedos que incluem Slink, um cão com molas, senhor cabeça de batata, rex e outros. Quando chega o aniversário de Andy, eles se assustam com a possibilidade de serem trocados ou esquecidos. Um dos novos presentes que Andy ganha é um boneco de ação chamado Buzz Lightyear. A partir daí, Woody começa a ter ciúmes de Buzz, o novo brinquedo preferido de Andy. Há ainda outro problema. Buzz acha que é realmente um patrulheiro espacial. E é aí que Woody aproveita para tentar se livrar do novo brinquedo. Fred, o Toy Story é uma trilogia que é um sucesso da animação mundial. O que você acha que contribui para ele ser um ícone? A temática desse trabalho lida muito diretamente com o espectador. São crianças e adolescentes e esse público se identifica nos personagens. A questão de aprender a dividir a atenção dos pais, de aprender a compartilhar o valor da amizade, respeito. São valores que chamam a atenção e que são universais, independente da cultura. E acho que a Constituição, nesse personagem, além da ótima sacada de enxergar esse universo que só as crianças enxergam, tudo isso que já tem uma aura super mágica, está associado diretamente com um diálogo muito legal, muito bacana. É que essas crianças estão passando por isso, esses pré-adolescentes estão passando por isso nesse momento da vida. O que torna ele um filme eterno. Bom, e antes da gente ficar sabendo quem levou o primeiro lugar, vamos nos lembrar dos filmes que passaram por aqui hoje. Bom, Fred, ainda não vamos nos lembrar dos filmes que passaram por aqui hoje. Ainda falta o primeiro lugar, mas o que é que você está achando aí do nosso pódium, da opinião dos internautas? Eu acho legal, temos vários clássicos, assim. Eu só queria fazer uma justiça com a animação nacional, que eu acho que é legal, a gente tem que valorizar o trabalho nacional. Toy Story é considerado por todo mundo a primeira animação e realmente é uma obra fantástica, mas o Brasil teve aí na parada em 92, o Brasil produziu Cassiopeia, que foi considerado o primeiro longa de animação usando computação estritamente 3D. É muito mais difícil no Brasil, recurso e tudo mais, ele acabou estreando só um ano depois do Toy Story. Mas isso mostra que no Brasil tem muito talento, tem vontade, tem competência, tem inovação e é parte da história da cinematografia brasileira Cassiopeia, que vale a pena a galera conferir. Dá uma pesquisada no assunto. É, procura aqui na internet, que acha. É isso aí. Bom, então vamos conhecer agora o tão esperado primeiro lugar, o merecedor do ouro na opinião dos internautas que votaram em nossa página. Quem ficou na primeira posição do cinepódio, uma animação, foi o clássico Rei Leão. A animação conta a história do leãozinho Simba, filho do rei Mufasa e da rainha Sarabi. Simba está destinado a ser o novo rei, mas seu tio Scar quer impedir que isso aconteça. Scar é o irmão invejoso de Mufasa e planeja se livrar do sobrinho e assumir o trono. Para isso, prepara uma armadilha para Simba, que acaba caindo e acreditando que causou a morte de seu pai. Sentido-se culpado, ele foge das terras do reino para bem longe, deixando o trono para seu tio Scar. Em sua jornada, ele conhece Timão e Pumba, um suricato e um porco do mato que ensinam um novo lema de vida para Simba, que anos mais tarde reconquista seu lugar no reinado. O Rei Leão marca o ponto alto da chamada Era de Ouro da Disney, na década de 1990. E aí, Fred, o que achou do primeiro colocado aí no pódio? É um clássico, né? Um clássico, um clássico. Não, é justiça com essa obra, que é fantástica. É eterno também, assim, as obras da Disney sempre vêm recheadas de elementos dramáticos. E, de novo, é uma obra que acho que perdura, porque consegue falar com o público que está crescendo sobre o dilema da morte, sobre a questão de crescer e assumir responsabilidades. Então, assim, toda essa temática aliada com uma trilha maravilhosa, a composição, é uma obra que merece mesmo palmas. Ah, que bom. Bom, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui no Cine Pódium, viu? Bom, e eu também espero que você que está em casa tenha gostado. O Cine Pódium fica por aqui. Obrigada a você que voltou na página do nosso programa e ajudou a criar o nosso pódio. Continue acompanhando a nossa página na internet. O endereço é www.tv.nesc.br barra Cine Pódium. Até mais! Legenda Adriana Zanotto